Conheça a loja do Tecnodia, link na descrição. Ah, eu quero que ele tenha isso, aquilo, que ele faça isso, aquilo e blá, blá, blá e vai indo. Depois, no final, ele te mostra smartphones que se encaixam no perfil que você está procurando. Por enquanto, o site é voltado mais para o mercado norte-americano, porém, como a maioria dos smartphones que vendem lá, vendem por aqui também, então vai funcionar para os brasileiros também. Então, quem quiser conhecer esse site, essa ferramenta, eu vou deixar o link na descrição e espero que em breve eles lancem uma versão em português para o Brasil, é, provavelmente vão lançar se fizer um certo sucesso por lá. Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Super Combo para Youtubers, são quatro produtos pelo preço de um. Nesse Combo está incluso o curso como fazer sucesso no Youtube, o curso de Sony Vegas para Youtubers, o de Photoshop por Youtubers e duas capas para o Youtube. Link do Combo na descrição.